MÚSICA Olha isso, o cromado, o grafite. Já que ela deu azul, que ela deu, é mais uma... É mais uma sugestão, é mais uma sugestão, não é, não? É, muito nada, muito mais uma sugestão, já tem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é? Que é o tempo, é, pra passar com o aquecedor, é, insinu o adesivo, entendeu? Aquecendo. É o seguinte, gente, no acabamento, o que é que eu faço? Eu, eu escrito bastante, como vocês vê aí, faço aquela queima de memória lá, para que o adesivo não volte, beleza? Vede bem o adesivo aí no cantinho. Então ali eu boto o tempo que eu quiser, entendeu? Então eu boto uma temperatura e que eu achar que está bom, já está bem vedadinho lá o adesivo na peça, aí eu tiro. Agora sendo que no começo do envelopamento não se aquece muito, porque pode queimar o adesivo, pode furar o adesivo, beleza? E ficar feio pra caramba. Então você só coloca ele lá, se precisar, beleza? O máximo possível você fizer o envelopamento, que você fizer o máximo possível de não precisar do aquecedor, é melhor ainda, beleza? É melhor ainda. E quando for usar ele, só usa ele só para dar a cara desamassada no adesivo, entendeu? Só para tirar aquela mação dele, porque se ele tiver muito amassado, muito duro para moldar, você vai lá, passa o aquecedor rapidão e tira, entendeu? Dá aquela circulada lá assim, aí já era. Um negócio de 3 segundos, por aí, pô. 3, 4 segundos. Não bota por muito tempo não, porque vai dar merda, vai queimar o adesivo. E se deixar muito tempo, pode até fazer aquele buraco lá, que dá uma rainha do caramba quando for aqui. Então é isso aí, beleza? Não tem um, como é, um tempo, um tempo certo, uma regra certa para deixar o aquecedor lá. O negócio é não deixar muito tempo, entendeu? Se deixar muito tempo, todo mundo sabe que vai queimar o adesivo, o adesivo vai perder o brilho, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não tem muita regalia não nessa parte aí, não. Só na hora de aquecer lá o acabamento, você dá aquela vedada bem... Aí você vê aí no vídeo que eu dou aquela aquecida aí, quando eu vejo que tá bacana, aí é que eu desligo ele e faço um recorte, beleza? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa teu like aí, beleza? Quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez, quem tá aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Na moral, quem gostou do vídeo, deixa teu like aí. Às vezes vocês assistem o vídeo, mas não deixa o like, eu não sei se vocês esquecem, não sei. Então deixa teu joinha aí, toda vez que você assistir meus vídeos aí, deixa teu joinha para ajudar o canal, divulgar o canal, mais e mais, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.